Oi, eu sou Júlia Moraes e bem-vindo ao meu canal! Hoje a gente vai preparar um copinho de chocolate. Pra fazer o copinho, você vai precisar de balão zero e de chocolate. Se você quiser aprender como faz, vem comigo. A parte do copinho, a gente vai encher zerinho com essa bombinha, porque não dá pra encher com a boca. Como eu não consigo amarrar, eu vou pedir pra minha mãe. Agora que os balões zero já foram mexidos, a gente vai pegar uma tábua de vidro ou também uma forma, se você tiver. Aí a gente vai passar um pedaço do papel manteiga. Agora eu vou derreter o chocolate e já volto. Agora que eu já estou com o chocolate derretido, a gente vai pegar os balões, vai mergulhar mais ou menos aqui. Vai tirar e vai colocar aqui. A gente vai fazer isso com todos. Eu já estou com os balões e vou levar pra geladeira. Agora que eu já tirei ele da geladeira, a gente vai estourar os balões e vai tirar o copinho daqui. Eu já estou com os balões. Eu sei. Eu tenho a minha mãe. Eu vou fazer isso com o espécieho. Eu vou dar uma teó pra geladeira. Eu vou fazer isso com os balões. Eu vou fazer isso com uma meðira. Eu vou fazer isso com piensas. Eu vou fazer isso com o espécieho. Eu vou fazer isso com a sua cabeça. Já estuarei os balões E como vocês podem perceber Aqui nele fica um buraquinho aqui Eu derreti um pouco de chocolate aqui E a gente vai tampar ele E vai levar ele de volta para a geladeira Pronto, tampei Agora eu vou levar para a geladeira Por 10 minutinhos Pronto, depois os copinhos ficam prontos Eu coloquei sorvete de creme neles E você pode enfeitar de várias maneiras Com calda de morango De chocolate Com suspiro Ou até mesmo M&M's E além disso, eles ficam muito gostosos Agora é só servir para os seus amigos Se eu não sou boba nem nada Já vou escolher um Vou escolher um que tenha M&M's Porque eu amo M&M's Ficou uma delícia, gente E o bom pessoal é que depois que acabar o sorvete Você pode até comer o coquinho E você pode colocar sorvete Não só sorvete de creme Como de morango, de chocolate Qualquer sabor que você quiser E também você pode colocar mousse dentro Fica também bem gostoso Então, foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, dê um curtir aqui embaixo Compartilha esse vídeo M&M's Vocês estão aqui na descrição do vídeo E não esquecer de se inscrever no meu canal Um beijão E até o próximo vídeo Ai, vai fazer barulho Ai, vai fazer barulho Ai, tô com medo Ah